Eu estou aqui hoje no dia 12 de novembro de 2017 com meu amigo Cristiano. Cristiano de quê? Brandão. Cristiano Brandão. É um adolescente de 15 anos e eu achei interessante a fala dele aqui a respeito até de uma bênção que ele recebeu hoje, que ele vinha a pé lá de Nova Rosa da Penha II para uma igreja, uma obra aqui de Nova Esperança. E ele me encontrou que recebeu uma bênção. Então, Cristiano, eu queria que você desse um conselho para os jovens novos igual você. É que eles viessem a servir o Senhor também. Pode falar. É muito bom servir o Senhor, porque ele dá muitas bênçãos, muitos presentes. Ele me deu uma bicicleta, me deu uma camisa de jovens e me deu também um violão. É ótimo servir o Senhor, porque ele dá presente. E você, é bom esforçar para servir o Senhor, porque ele dá presentes, conquistas. E isso só é o começo. Independente de idade, né, Cristiano? Essa idade aí, eu considero uma idade melhor para servir o Senhor, né? Então, fica aí a falda, irmão Cristiano, eu conselho a todos os jovens. Esse é o conselho que você dá, né, Cristiano? Isso. Qual o conselho que você dá? Servir todos os jovens do Senhor, porque é muito bom estar na casa do Senhor. Muito bom ele dar presentes. E você vai valer a pena servir o Senhor. Amém. Que Deus abençoe.